E aí A deus deus erros Ai 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 que duro Rapaz do Senhor Vai pegar uma grana Não vai pegar uma grana Ai 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 Cheira! 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 Que amarracha aí! Ai, minha perna! Como é que... Que lindo! Olha lá! Que lindo! Olha lá, rapaz! Pegou! Pegou, Marcão! Pegou, cara! Ah! Agora vai! Ai! A brud era! Vai! Vamos lá? Cheiro! Vai no celular, cara! Deixa eu pegar para você! Tentei que chegar em cima e quebra! Se ele pisar em cima, quebra Aiii! 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 Você viu como queda? Aiii! Calvado! Tchau, tchau.